Música Música Uma promessa de beijos Dois braços alegria escravaram Não me importa, não me importa, não me importa, não me importa Não me importa, não me importa, não me importa Música Uma promessa, que o maior número é que descreva Música Uma promessa de beijos da perna Sampa etapa Minha transmissão Não me importa, não me importa Amém. Amém. Amém.